Olha, fora de calca. Vou acelerar as luzes. Se inscreva no canal. 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 Se inscreve no canal. Ate 4 do espelho O que é isso? Não sali. 3,8 da acendere. T8, a T10, continuamos com essa. Questa é a acceder, T10, a T12, si é spenta, é muito urgente. Oh, que l'ho fatta finalmente. Finalmente. Questa é a acceder. 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 Questa è a acceder. Ah, é alta, é alta porta. Ah, não, não, não é questionário. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, 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 ah, não. Ah, 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 ah. O que é isso? Ok. Não fica nessa, não? É que pisa... E aí É muito melhor que era coisa E aí... ... 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 Vamos lá. 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 Ah, se é de 4 Ah, se é de 4 Essa é uma vez já visto Agora tornamos em tudo Cazzo é? Ha fatto appena un corpo, dove é? Vabbè, corriamo Corriamo su E não tinha capido quanto é incrociado, se posso passar ou não? Mancava o que é Eu fiz, vai? Eu fiz, vai? Então, vamos fazer essas coisas, para seguir a dita atravessada, que é uma coisa que eu vou dar em volta, aqui, em Manuditti. Então, Camilani, minha neta, quanto não se importam. Não vai fanciar com isso. No. No. Vamos lá. 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 A gente não avanza Eu vejo a piscina Sul sole é a piscina Volta Ah, eu vou também atrás Não vai ter paciência Ok, eu vejo Um bordeiro Ai, dai! Ai, dai! Ai, dai! Ai, dai! Ai, dai! Ah, c'è un giocolotto, ciao! Ah, secondo me stai sparando proprio la faccia a sinistra della piscina. È possibile che quando arrivi a spita a sinistra si debbi tornare un po' indietro come se la strada formasse una S. Sinistra. Quanto si forma la X, lo fremane. Ah, c'è un po' indietro. No, niente, guarda che la mia assunzione è sbagliata, sì. Fa impazzire sta parte. Sono quasi alla fine del gioco comunque, manca un alto livello dopo di questo. Non si potebbe, guarda, non si potebbe, guarda. Non potebbe salire più da, mannaggia. Piano. 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 No, no, ho preso tutto. Perché ho guardato nella guida dovevo prendere questo in corso davanti avanti, se no non riuscivo a andare avanti. campanile também campanile a vaga campanile, por isso, e depois de irrer indietro, os primeiros que não me fazia tornar indietro de campanile no devo cercar de avançar indietro indietro fazia no no não me faz andar no não me faz andar não me faz andar não me faz andar no não me faz andar não me faz 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 é bem é 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 uma é é a remaster que o ano passado mas eu não tenho nada, não tenho nada? Ah, que graças! É uma boa doção, eu lhe fiz antes Agora eu vejo no vídeo que o tipo avançava um passo a volta. Fazia um passo a volta e avançava. A me não faz avançar. Qual é o problema. Não entendo. Depois de ver se era qualquer objeto no vídeo. Ou seja, não tenho preso mais, mas tenho tudo. Me parece. Chega. Chega. Qual é o mesmo que eu penso? . Ou seja, vai ficar o meio química. Ou seja, vai ficar um pouco com o tipo de instilação. Bem a gente vermelha. Ou seja. O appelezam-se. Queza, não tem um espaço. não é que me manca alguma coisa para fazer a mancáre, mas guarda o vídeo mas daí dá alguma coisa para mancáre a gente chama a guia e depois a ver se é uscíto le pacquete, e le pacquete l'ho perde vici le pacquete torna a sal e com o inseto é escrito a ver se é um ascho e canimane para conseguir dita e dove é sal e estata vai oscillare lungo bordo piscina bordo piscina, devo iniziare oscillare ... 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 É um passo a volta. É um passo a volta. Mas eu não vi completar... A piscina. É giusto ficar em água. Vamos provar. Deve ser veloce a tirarmi su. Vedi que me fa andar dito adesso. Na cura. Proviamo così. So. So. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estou avançado um pouquinho, de pouco, né? Tchau. Estou avançando contra um guarda? Eh, estou? Estou guardando sempre. Mas não cê a miseria Se vado ali indietro Não, não pensava, hein Não funciona Não, não, não provo Fora, se eu caderia, não vou pegar Já não? Não, não Não, não 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 Não, não 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 Boa noite. 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 Eu estou chegando em meio da piscina Ah, mas se aspeta o topo, ele me faz cair Mannaggia Se eu estou ficando o topo, ele me faz cair Ele me faz cair O que é? Não! Ah! Eu estou quase terminando! 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 Ok, eu estou ficando as culo e não iniciar um peço burro! Devo fazer um peço burro! Não! Sim, sim. Não, na falta ser malíssima, sim, sim. Não, é uma feta Cachiva cunhghera É uma benfeta Não sei se curando Piano Tirati Ma dai, la scala è avanti E non mi fa salire Ma va A 1 cm dal bordo Perché non c'è lampica Mi sembra quanto Quasi in basso cade Ah E c'ha ragione Mi sa che era così Ora li faccio Vabbè mai sono arrivato Si colle No questo è l'attendino Questo si colle Finalmente Mi sa che hai ragione Se guardiamo in basso cade Se guardiamo in basso cade No no ma meglio gli tolgo l'acqua Ho già detto la guida per sbaglio E' un pochino avanti Mi pensa che muore la silena Che c'è dentro Ah vuoi sbottare Sbottiamo su schifo Si Come sta Federica? Ah Stavo aspettando Che finiva la cazzina Ma è già finita Ma è morta Vabbè Mi sa che se mi butto muoio No di nuovo Ma scusa Mi sa che offende qualcosa Ah in fondo E' lo schifo Eh si Diciamo Perché l'ho svuotata Ecco Questa diceva Bene bene Stendendo i panni Sto a letto Ah che Io sono seduto sul letto Sono in mutande Perché è fatto un po' caldo Cioè il ventilatore Ha attaccato Con il vestito Non ce la faccio Con la maglietta Allora Devo andare Con il gestore A piedra la porta Il gestore Mi sembra Per la piedra la porta In fondo Ma c'è anche L'insegnante Che mi segue C'è il bidello Maggio che stai mezzo spogliato Perché tolta Si 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 l'ho tolta Che l'ho girata nella paletta Se tocco il filo Si gira Per sbaglio Non Dunque Non è che do' mettere il gettone 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 Che è un boss L'ho capito La roll Frequente Questa è la mamma Ma di una Ecco Mi fatti già di Scusi No Io non ho fatto niente Oh cazzo Sen Ah ma ha dato un messaggio Per sopravvivere E attivare l'allarme Cerca di ricordare Dove fosse l'introduttore Che avessero Qualche Anche Fatte in atto Ah si Devo salire Praticamente la figlia È morta In un incendio Nella classe La figlia Di quella Signora È diventata Per lei La madre Vuole salvare Sua figlia È morta In un incendio Sono morto In tambi Il figlio È madre Io Voglio combattere Un fantasma Usando Il fischietto Quello Cristola Torse Si Poi c'è un altro Che si è suicidato Perché Il professore È morta La pianta E si è suicidato Sto le stambe Ma che mi ricordavo Iiii Qui Quei Prendi in tempo Mi pare Essessivo Si Iperfantasma Ah ma è viva No è un fantasma Ma che cavolo Ho pensato che è una morta Di incendio Vabbè Allora è morta Cioè È viva Adesso è morta È un'impazzita Dentro È un'impazzita Di dentro Ha provato Uccidimi E poi Devo salvare Le destruventesse Oh si Da due Scusa Non ho capito Dove devo andare Mappa Ah ecco Secondo piano I numori li fanno i fantasmi Adesso Andiamo per la nuova A nuovo livello Potrei tornare in dieta A fare A risolvere Mini puzzle Perché guarda Ecco Perché C'è questi oggetti qua Che servono Può risolvere Di mini puzzle Poi non Sono cose secondarie Non voglio farle Come per esempio Questo Ho trovato la bilancia Però Poi ho visto nel video Che mette Il peso Più il l'agno E si attiva La bilancia Non so cosa Cosa fa Cosa fa A risolvere Quei mini puzzle Beh Non so cosa Non so cosa Servono Ma ci sono Quelli queste Ah questa è Piemante Pesta Mi so che è L'ultimo livello Questo Ah no Fino ad arrivare Ad alba Le sei di mattina Finisce Come Non è l'ultimo Adesso sto Riuscendo a capire Si Ecco Ecco Stavo parlando Con mio papà Lo trovare Interruttore Ecco Ah no Un documento Aviso per l'uso Delle auditorie Attenzione Le luci Delle auditorie Possono essere controllate La cabina Di posizione Ah ecco Sicuramente Che l'uso Improprio Delle interruttore Della sala di controllo Può causare Il blocco Della porta A centrare Ci raccomando Agli utenti Delle auditorie Di prendere Atto E fare attenzione Dunque L'ho cabina Ah beh Passa a vedere La mappa Cabina E protezione Poi Poi azione Non dare lì Che ci sono Interruttore Il problema Che si può andare Ah da qua No Non è di qua Mannaggia C'è un senso Di orientamento Come di yoga Di qua Allora Fatto Chi è? Ho scelto io Le skin Che poi An inizio Il gioco Può scegliere Il costume La bagno Di via Scolastica C'è qualcuno Su palco Si è notato Fammi prendere Il documento Oh Mannaggia Risultati L'ispezione Per la sicurezza Antincendio L'uomo L'ispezione Auditorio Delicello Inendo Dati L'ispezione 03 03 10 2001 Ah quanto è uscito Il gioco Possessivamente Istintori Treni in totale Istintori Tipo A Nel letto Nel litore Istintori Tipo B Spogliatore Maschile Primo piano Intintori C Spogliatore Femminile Primo piano L'ispezione Di malintenzione Impianti Spogliatore Alcuni tubi Perdono Mi sa che Devo ricordarmi Dove sono Istintori Che devo fare qualcosa Il tubo Nella stanza Verde Ha una perdita E L'impatazione La manopola Per la valvola L'impianto Vole stipata Nel postiglio Ficché l'impatazione Non sarà completa Ah La manopola Do prendere Capito C'è un po' Di miscuri Di giochi Sto gioco C'è niente Qua L'orologio Ogni tanto Qua non si sposta Non è Quell'altro Delle Degli Orologi Che c'è Capiva Adesso Dove Poss Devo Do andare Ah Ci sono le scale Indirittorio Di me No Mi sentono indietro Cos'è qua E' una cura Ok Ah Questa è l'uscita Dove ho trovato Il medaglione Può uscire Che in giro Per l'alluttore Ok Ah E' una macchinetta Posso comprare Che c'è anche S'avvataggio Solo che ho finito I pennarelli E che cavolo Non c'è Se saranno qua In giro Instagame Lo toglie Instagame Che è quello Non funziona Più Quell'intra C'è Va ma Mi dai Poi mi danno 10 centesimi Ogni tanto Mi dai Intanto No No Ho fatto Questo oggetto Ho messo Il chicato Devo fare Le tonde Ho schiacciato Qua Tiangolo Eh Devo schiacciare Le tonde Ho schiacciato X Niente Vabbè Ho buttato Via i soldi Ah Forse C'è una moneta Ah Come non ho detto Dove schiacciare Il cerchio Oh 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 Stai scolendo tutto Spero che non sia A tempo No È chiuso Ok Ma non si apre Gufu No No Spero che non c'è Nessuno Che mi segue So stufo Con la gente Che mi segue Oh Oh Mi sa che c'è gente Infatti Mi sa Ah la caltaia Ah la caltaia Oh Ok 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 Peraí-se. Não dá a lua única, grava-se. Mapa. B´eh. Por que tocco chia igual socha. Eu vou fazer o giro para ir... Ah, eu entendi. Eu entendi, eu vou fazer o giro. Não, não se apre. C'è qualcosa que não quadra. Ah, c'è um objeto. Ah, moneta é a escola. Compriamo uma alta B, cura. Devo trovar o penarelli para salvar ela. É muito idiota que você pode colocar a moneta e prenderá aquilo que quer. Eu acho que devo fazer o giro de aqui. Se corre, eu não posso... L'acendimento não se espere. Ah, ecco. Que tal... Esse é um palco meu objetivo eu não vejo objetos aqui são intrapolados praticamente bem o fora? vabé não servem de nada não guardando em giro? bem essa é a uscita é a uscita é a uscita oi é e as 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 O que é que eu faço? A escritura não se abre Cosa manca a guardar? Qua é chiusa? O... L ciavo é chiusa. Mh, do que caro posso andare? L'uscita dizia da unha. L uscita dizia que não se abre. Qua é chiuso. Qua, é chiuso. Qua ho andato tutto, e que é tutto chiuso. Vou fazer alguma coisa A do que diz a válvula? O tubo na stanza verde é aperto A manopola para a válvula de um impiante vou ficar no postigio Devo guardar bem o postigio No postigio No postigio Parece que fica a válvula Talvez, dentro da porta? Talvez eu vou clicar no... Não, essa é só coisa para a palestra. Acho que é no outro dispositivo. Ah, não, está saindo. Ahaaa! Bingo! C'è roba! Ah, na cura! Niente, qua non c'è niente. Será que c'è qualcosa dentro il canesto? Nope. E agora eu não tenho guardado bem, mas não se apre. E agora eu estou levando. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? C'è o dispostiglio sotto? Pensava che erano questi dispostigli, allora andava giù. Mi sembra che erano chiusi. Infatti... Mmm, come cavolo faccio? Voglio andare dall'altro lato. Qua non si apre. Qua non si apre. Vedo che c'è qualche botola. Qua mi consiglia di andare a questo piano di guardare. Piano sotto. Beh... Ma... Qua mi consiglia. Questo? Eh. A parte che mi consiglia anche dove è riuscita, mi dice. Forse lo può male andare qua. 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 Ma è chiusa. Agora é com a guira, é? Mas porra, não caccia a porta, é tudo chiuso, não capisco. Mas porra, não caccia a porta, não caccia a porta, não caccia a porta. Não tem nada, não tem nada. Invece... Ah, se apriam com o interruttore, as portas? Cazinho, que succede, amigo? Oh, não tem que... Escolha o acerchio. Ah, a foto é um acerchio morto. Ah, é uma garota. É uma garota. É uma garota morta. Ah, não, aqui tem a mamãe. Acerto. E agora tem a Bruce White. E agora tem como se faz? Ah! Ah, com os estrutores que eu disse. Tudo. Com os estrutores. Está a fazer cada vez, sim. Os estrutores. Vamos ver. Dá tempo. Estrutores, estrutores, estrutores. Estrutores, estrutores. Estrutores. Usapa se o documento la vejo... Quarto qua o volume? Allora. Estrutores tipo A... applicable para o tomo esputor ... a 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 dopo da fastidio non credo che sia in bagno l'istintore il tempo vabbè vedi cazzo no oh così va bene da fazio Ah, não, eu disse que é no letto Dei abrir um instintor, no? Não, é esvaiado É um instintor É um instintor Certo, da outra parte Porque tem o fogo Quase de aqui Nope, chiusa Devo rirgir a salir Quase de escala que vai nisso Hum Tudo blocato. Ah, de aqui. Ma dai, iiii, ciao, aia, e il fuoco, quella mi picchia, ah ecco come ho detto, il sfintore, e qui di quement, prendi il tempo, ma dai, mi stavo concentra, niente, ma brodi bloccato. Ah, forse lo posso usare qua. Allora, ragioniamo. Seleziona. Il sfintore c'è scritto per essere fuochi normali. Ma sto usando tutte le tasse, non lo posso usare. Il fai non vile al lunio, non lo posso usare la tua finta. Aspiremo dal lunio, non lo posso usare, non lo posso usare. Ah, aqui. Managem, escrevi realmente. Ah, que pouco eu faço esta coisa? Não tenho nem capido. Boa, vai. Boa. Bum. Boa. 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 Obrigado. Mente. 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 Magari cercare una porta che sia aperta. Intanto il tempo passa. E aí, eu fiz um tentativo. 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 O que devemos fazer? O que é o bagno? Magari, c'è o condutado no bagno. Condutado o área, ali, que se avesse o área. O que é o bagno? Não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, essa é a cura, ok? É só uma alta. Ah, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Bom gel. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Como está a salir? Passa em mezzo a fogo Cê é uma parte que pode salir? Estão morrendo eu, tanto É, guardado dappertutto Estão abaixando A porta é que é uma misera A porta não se abre nada Fui a fogo Como faz a andar com fogo a fogo? Que fogo a fogo? Estou guardando em cima Aia! Vabê, eu vou fazer isso Eu não venho aqui, mas A menos que não dou a porta Eu vou fazer isso 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 Quando tudo vai E aí a salir su qualquer tave, é muita coisa que me vem em mente, oh no, é muita, se não muoio, se é guardado dappertutto, mas os setativos não são nem, infatti não, o color, o carmão não é basta, Ah, mas o que eu estou... Agora eu estou morrendo, né? Não, 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 não. Agora, esperemo da Boss. Em pensarei a bagagem como eu te pare, este jogo? No, é da capo! Ah, espera, sistema de volume. No. Eeeh, aham, aham. É vero, é vero, primeiro, me convém esplorar, primeiro lugar, não faço parte de incêndio, primeiro guardamos aqui, então, estintores tipo A, eletro e ardentores, pois eu li trovo subito, ok giù da basso, o outro estintore, tipo B, espogliatormi maschili, primeiro piano, ok giù da basso, ok, ok, é tudo a primeiro piano, é uma mano a poner no espostinho, não cê, não guardate, é chiusa a chiave. Ah, o incêndio parte perché esplode con la macchina, adesso ho capito. No, não vai lá, agora, esse é o controle do torno, e esse, esse esplode, é, e fa danno, não sei capito. ... 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 50 primeiro? No, 55. No, agora é troco. Cosí. Agora, agora vai bem. Ah, já. Ah, já. Não me lembro mais do interruttore. Dov'era? Vai de qua. Ah, no. Qua te torno indietro. Indietro. Da uscita. Ok. Não, enfim, vai ficar da loco. Não. Hummm... Tá, nente... Isso não se pode botar aqui, caralho! Ah, ecco. Eu não sou que vai servir esse ativo. Ahá! Posso salvar! Penalendo. Eu não vou salvar. Ah! E que lutou? Ah, aperta a porta! Ah! Aperta a porta! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou tudo? Não, não vai. Não tenta ficar com nada. Quando eu estou aqui, eu vou me fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Vou um pouquinho mais de baixo... No! Ah, bem. Ah, vai, vai, ciappolo! Mas não usa! Vamos! Qua, não! Também que me curo! Ah, não... Vai, vai. É quase não. Pepa aí! . 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 Boa, eu vou ouvir que eu me sou estupado. Oh, eu tenho que guardar a penha. Tiro-se da penha. Ah, eu mancato un peço. Tiro-se da penha. Ganja a sinistra. Ah, eu vi a destra. Tiro-se da penha. 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 Eita-se da penha. Tiro-se. Tiro, estra? Não é que é bugado, foi o atorio. Ah, mannaggia! Poi andiamo dall'altra parte. Ford, aspetta, Ford. Oh, i bagni, se i bagni tolto sempre, tolto. Andiamo dall'altra parte. Non si spegne. C'è qualcosa che non mi guarda. Vai via, puzzolente. Guarda una cavolata, eh. Brrrr, strano che non mi trovo. Guarda un segno alto. Guarda un segno alto. Guarda un segno alto… Amém. Ah, não dois de esses. Eu me lhe usava duas vezes só. Ah, não? Ah, que bugato! Eu me lhe trouxe um monte de bug. Estou ficando em tiro. Aqui é? Ah, não. Finalmente. Obrigado por os instintores. Ah, é a tizia que me picha. Ah, é a tizia que a porta, no? Aspetta. Não, não riesco a falhar este peço. Não tem que usar esse datinho e passar por meio do que uma próxima. Não estou. Não. Ah, é a tizia que eu vou passar em mezzo ao outro. Não. 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 Não, não. Não. E que calma, os instintos não se são. Que pizza. Não são, eu não os vejo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guarda un video su Youtube, è strano che mi fa passare. a chave era sale e controla l'adultor que cê é o introdutório ah se vou prender la coisa qua, a medicina, cê é a medicina, o latte de soia oi 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 mh canto cê se cê vôr chê era, allora, sá il contorno dell'adultorium? Olha aqui como estou andando Ok, é feito 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 da outra parte Eccolo qua Salvamos, não serve tanto Faça um pezinho... não serve Por que não se abre mais a porta? Por que não entraria aqui? Vou ver aqui. Ok, sacchiamo la cosa. Vabbè, vai in faccia. Eu não faço isso aqui, papai, não? uma coisa que eu não posso se é qualquer coisa que eu não me convido não é que eu falo aqui, mas... vai via fantasma, fantasma é um mano impazzita O que é isso? Ah, mas eu vejo o vídeo, eu sou sano. Não me fai usar o instinto. Aspetta, é! Olha aí, olha aí Soluzione de auditorio do auditório auditório ah vamos ver um pouco na menina na favor sempre escrito é sempre estou ouvido o seu vídeo eu vou... é lá 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 coisa for se pode não tem publicidade no youtube está a piscina, aqui, há, 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 há 20 horas, uma, há 20 minutos, por favor ... ... ... ... ... ... ... Ok, sim, estamos giustos. Quanto escata de incêndio, pessoal? Aqui, pessoal. Vamos lá, um porto. Quanto escata de incêndio, pessoal? É dura um pouco, hein? Olha, vamos fazer como é, se cede a mim, no? E não se esqueça. Ah, por que ele usa? A me não usa. Hummm... Não usa a me. Ah no, devo cambiare scena. Scusate, me sono insiclato. Tanto scena. Ah no, é buggato. Ok, ho visto che si avvicina al fuoco, e se c'è un tasto... ...não não se esqueça. ... ... ... ... E aí na guia se é escrito que está assolando as peças, eh? Mas dai! Que bagate, eu não sei. Põe dei tassi, se schema. Bem, não sei com o óleo. Não sei aqui. O que é um escritório? Não me l'ha dato, qua? Non me l'ha dato? Ah, ecco, non l'ho aperto. LOL Ah, ecco, adesso funziona. E che possino? Era bugato prima. Che c'è la stanza? La stanza di macchina. Ah, le docce! Sono inquietante quelli docce. Vabbè, concentriamoci a bici. Che stanza è questa? Ah, la verde. Qua diceva che c'era una cosa da attivare. Ah, lo mette la... Ok. La valvola qua. Questo è il meglio che mi cuore. Qua niente. Prendiamo di qua. Prendiamo di qua. Aia! Una cura! Prendila! Questo è il tempo da perdere. Un app, sì. Come già! E l'ho, si! Che c'è! Che è? Aio! L'ho! Ok! Un app! 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 E como é que eu vou usar o instinto, mamma mia esta parte Aspetta eh, guardiamo la guida, ahi abbiamo incassato il cavo No, questa guida, questa Porto le rispostiglie a sinistra, spegne la fiamma blu Impostiglie a sinistra, ahi tutto dito No, questa Grazie Eh, due secondari ma niente, che non si capisce niente Qua me devo, mi tolirà Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Qua me sembra dunque Qua me sembra, me sembra o sol a a Agora... Diz, depois do escorri do escorri do garoto e feia uma fiamma. Dentro do escorri, excessivamente, diz, depois do escorri do escorri do escorri do garoto e feia uma fiamma. Incendio. Espegatoria do garoto. Estou bugado, porque são todos os pintores. Espegatoria do garoto. Isso... Esse. E esse. Isto. É bugado, mamãe paótica de aquela misera. É bugado, mamãe, 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 mamãe. Cê é um ponto que diz a trovar e cerca a valvola. Uma volta que foi a ferro... ...a sinistra... ...câmmela pro. Como eu guardo o dito? Está sbagliato o tasto. C. Allora, prendi l'estintore C che ce l'ho, no? Cos'é? Ah, é um ponto de socorso, porque eu tenho preso. Estintore C. C. E dove vai? C. 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 eineoph crib C. Unaница. Uma dimana. Uma dimana. Dormitственный... ...câmmela. – E para esta, prova... – E para esta poratta. Vai Parece. Uma gritada... O que é só o fogo? Não... Essa, não? Mas, está na outra parte. E fecitalo um fogo? Se não, não fecitalo. Vem, que é banchoso. Podemos ver depois, mas eu já fiz isso, não me recolto. Podemos ver com a porta verde, mas eu já vi. O que eu vou fazer aqui? Que eu me lhe vou fazer? E aqui nada, não vou guardar nessas portas. Boa, boa! Oh, feito! É um bugado, porquê. Foi a primeira vez, no? A segunda vez, sim. Aia! Cacem! Ah, c'è posto! Non c'è la 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 la... C'è la tizia che mi picchia. Mi chiamo poiché... Vai via, la fa l'andare via. Vai in giro. Vai via 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 O que é que é isso? É? É isso aí? Agora, a válvula, eu só não meterei. Agora. Eu acho que é lindo. Minchia, era. Dov'è la cosa? Há lá válvula! Nope! Faça parte. Il gioco, butto, butto, butto! Vá da, a história é bella! Non gioco, pô.. Mh! Meh! Ah, é quase Oh, é o que eu faço Ah É o que eu faço finalmente É se eu posso reazione a volume, é que ela lì mi estava dando fastidio Ah, é morta Ah, é tornato... Qui se diceva C'è il film Che c'è la lattice Bella che faccio su Dei due, mi piaceva un casino quella lattice Eh, é passata oltre Ecco, é passata oltre Adesso, diciamo così Audio Oh, si Ah, gettore per uscita Andiamo a uscita Exit E' stato breve questo però, eh Beve ma intenso Ah, posso duttare, vero? Andiamo a duttare Duttiamo in giro che ho visto che c'era della roba da duttare, ho visto nel video Ah 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 E ora Mi culo Ah Non c'è più niente ho notato tutto Ah, aqui é a garotinha, é verdade. Eu lhe dimenticado da garotinha. Cê, mas eu estava indo embora sem salvar a garotinha. Não jovem. Eu vi minha irmã. Eu ouvi a sua alma. Criando, em agonia. Está caçada dentro da escola. Heman, você deve libertá-los. Toda a alma morta está caçada aqui. Você deve... Ok. Devemos ir embora toda a área da escola? Beníssimo. Que beníssimo. Beníssimo ou não é? Vabé. Posso ancora continuare a parlare. Ok. Ah, me va passando? Ok. Ok. Beníssimo. Daí se não me dico como se fa salir. Troco laberintoso esto luaio. Javi lá. Não. Então, a palavra, é a outra parte. Está à outra parte. E aí, não tem a máquina. Agora se posso prender alguma coisa, uma máquina, uma moneta. Ok, vamos lá. Vamos? Su. Ah, é sopra! Penso que era isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já fiz. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Então você finalmente fez isso. Eu realmente pensava que você ia desistir depois de uma ou duas cilhas. Como foi? Eu acho que foi bem. Eu realmente acho que a alma minha irmã se passou. Foi tudo morto. Wow, você é tão idiota. Você não sabe nada de tudo. O que está errado? Por que você está me olhando assim? O que está acontecendo? Eu acho que isso fica passando? É... 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 É fantástico. É... 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 A gente vai manter o que eu estou fazendo! A gente vai ter que ir lá, animus! Eh si, é uma fantasma, lei! É o boss final, Carson! O fantasma que o ucciso do outro garoto. Ela sempre estaria com a mim. Ela fez essa promessa. Ela prometeu, mas nunca apareceu. Eu estava toda a sombra. Sola no fogo. Quando eu sequei, minha alma estava trocada por sempre na escola. Que cazzo, aquela que é rimasta bucciada. E como outros seres humanos, eu preeni o seu poder. Sua energia, sua desatividade, sua desatividade e sua desatividade. Ela me deu de força. Mas tudo isso é terminado agora. Com o poder que você tem, eu vou ser capaz de viver novamente. E você não vai me agora. Você vai morrer aqui. É isso. Veja. Olha. A labirinto! Ah, para você, isso é o seu bus. E isso aqui. No, aí está. é um ato ancora? labirinto, prende o setor de fogo na penha geni ah mamma mia c'è una destra, poi l'altra destra porque t'ha rotto questo destra, destra chiuso destra destra gettone a destra gettone a destra gettone a destra a sinistra get a sinistra burdello qua in fondo a tutto, ma aspetta faccio così va alt do cambiare scena perchè si vede il messaggio di telegram qui metto il messaggio di telegram e leggo sul telefonino se mi caricasse telegram ecco qua caricato lo mi piace esco mi raccomando un pescone Se não se fornecer o seu tablet. Se fornecer o seu tablet. Se fornecer o seu trabalho. Não sei se não. Se fornecer o seu trabalho. Se fornecer. Oh! E aí, Nayang, eu sou eu. Ah? Eu sou... Agora. De frente ao possessor do cintão de fogo, vai de Tôficano Antúchiu, um pequeno checo. Eu, Sangha. Ah. So Young. Oh, realmente? Do eu sugo como So Young? Oh, talvez isso se estivesse no telefono. Anyway, você quer virar à minha casa amanhã? Minha mamãe quer te dar. Ok. Da um pequeno checo. Agancia-la à destra e depois à quella à destra. À destra. Olá, senhora Han. Como você está? É eu, você e eu. Sangha é a mãe. Desculpe, eu não me chamo mais. Ah, é uma tappola... Ah, é uma tappola... Ah, é a telefonata que você está fazendo. É uma tappola. Segue o percorso avanti porque não vei os cintões de metade na sua à destra. Ok. É uma outra senhora. Ah, ok. É uma outra senhora. Ah, é uma tappola que o Nye Young olha depois dela. Ah, por favor. Não diga isso. Por que não tivéssemos uma partida com as crianças? Ok. Ok. Eu perço o discorso porque eu guardo na estrada. Mano, é um discorso em inglês para não ser italiano. Ah, é uma tappola que eu peguei agora. Ei, Nye Young. Olha... Ah, ah, eu sempre estou grata para você. É difícil de ser difícil de estudar e ficar comigo toda a parte. Mas é realmente me ajuda. Ah, isso é um supoco. Aspetta, não é o que não... Ah, mannaggia! Andate sem balterre. Onde você está? Devemos jogar e sair! Ah! 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 Ah, não tem dano 180 theados. Ah! E não son para. Não tenho entendido. Hão me assumido... krie 不en, guaranteed. Ah, por favor não monitora! Ah, eu me perdi! Minha filha está lá! Sangha! Sangha! Capito, capito! Não! Me perdi! Sangha! Sangha! Obviamente, um fantasma tirou uma garota aqui. E essa garota era... Sangha! Sangha! Oh, Deus! Sangha! Sangha! Hello? Alguém lá? Mãe? 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 Onde você está? Eu não consigo ver nada. Mãe? 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 Que história? Mãe? 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 Não bile for! Lâta in Chang'is Mãe? Eu vou Everest antes caso de vir popularity E aí, procurando novamente Patura do inimigo Prazeres pela noite Abre a porta! Por que você não está saindo da sua sala? O que está errado? Por que você está me irritando? Abre a porta está abrigada ali, mas... Mas, por que você não está me irritando? Sbagliado! Eu estou na sua parte! Abre! Abre! E aí 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 E aí